Gente, vou mostrar pra vocês como troca a cor de uma camisa. Primeiro eu fiz uma seleção. Eu posso pegar alguma das ferramentas de seleção, tá? Normais. Eu posso pegar a caneta, mas o enfoque aqui é na mudança de cor. Eu vou clicar no Layer de Ajuste, no New Adjustment Layer, tá? E vou selecionar a opção Heal Saturation ou Matiz Saturação. Eu cliquei nela e a Matiz é a responsável pela troca, tá? Da cor. Basta eu clicar nesse elemento que ele representa todas as cores do ciclo cromático. Outra coisa que eu tenho de variação é a Saturação. Saturação é a quantidade de pigmento de tinta que você tem numa foto. Então eu posso tirar preta e branca e posso colocar colorida. Mais colorida, com muito pigmento de tinta. Então eu vou trocar a cor e posso colocar na opção Colorir. Que eu coloco, por exemplo, eu coloquei uma cor, vamos dizer, rosada. Troquei a cor. Então observe o seguinte, é uma maneira bem fácil de você trocar a colorização. Existem outros macetes, no caso aqui a gente está usando máscara, mas é um assunto para outro vídeo.